É galerinha, começando mais um vídeo aí do canal, aproveita já vai deixando o like, se inscreve no canal e não esqueça de ativar o sininho, pose, tamo aí na celeira em busca da melancia, da bolha d'água, que nem dizem, tamo aí, vamos lá fazer uma carguinha top agora, comprei mais corda, agora vai ficar chique a carga, pose, agora a gente tem px aí, ó, positivo, que nem diz o Bruno Garcia, quem tiver px aí chama no 5, pose, é, tamo aí, vamos acelerar, fazer uma carguinha bem amarradinha hoje pra vocês, que agora vou ter corda bastante, pose, aproveita, já deixa o like, se inscreve no canal, sempre é bom lembrar né, que se não, pessoal, esquece aí, bastante gente tá assistindo meus vídeos aí, não tá se inscrevendo, vocês não gostaram né, mas tudo bem, tamo aí galera, em busca da melancia, vou gravar pra vocês a amarração aí certinho, beleza, um abraço, galera, quero que vocês vão deixando nos comentários aí, que vocês tão achando dos vídeos certinho, o que que tem que mudar, dá opinião aí, positivo, que eu tô no começo ainda, então, vocês assistem bastante vídeo aí, me dá opinião aí, que eu, que eu vou melhorando pra vocês, beleza, dá ideia de vídeo também, que a gente sempre tem, é bom ter ideia bastante, beleza, deixa nos comentários ali, eu demoro um pouquinho pra responder, mas eu vou responder, ô lugarzinho que só tem reta, só reta, 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 olha que vai ter uma cursa a mais, o reta, só reta, meu Deus do céu, galerinha, tamo entrando aí, vamos lá, 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 vamos lá,아, tá batendo negócio do interclíaco, tem que arrumar, aí como é que faz quando a gente fica perdido na roça? Alguém vem achar nós Aham Bate Ficamos aqui Daí Joe Beleza Bezinho, tá onde? Ai ui que medo Tá onde Bezinho? Ui que medo Galerinha, estão carregando a palha Agora vamos Descer Aí ó galerinha, o vecão sofre Cara quebrada Meu amigo Que dia lindo que tá hoje Positivo Tão me chamando de Passarinha Que fica subindo O Luan e o Dinho É galera, tô aproveitando Já comi a marmitinha Pra eu poder gravar vídeo pra vocês lá A hora de descarregar Beleza? Tá tudo pronto lá já Tem uma carreta carregando ali ó É ali que eu vou carregar galera Já tem um carguinho lá carregando Chegando Nossa senhora Nossa senhora Top Nossa senhora Ainda é valenta E ó galera Gravar nem que não queira Agora Foi que medo Vai ficar famoso agora Vai ficar famoso Vai ficar famoso Não vai cair na cadeia É um dos dois Um dos dois dá certo Vai tudo pra internet aí Pesado Dá um salvinho Carregando aí É bom que vem sujone Mas aí Tá bom Carregando É galera Rapaziada Tão carregando lá Tô dando um descanso Que pose Tô sujo Acabei de levantar Partiu a melancia Vem comer Boa Vou gravar o restinho Pra vocês Vem Mas aí A adição a gente é boa Valeu Tamo junto Vai deixando o like Se inscreve no canal Por isso Vem mais um pouquinho A carga aí Carregado Quase Eles carregam Os carrinhos Daí eles vão trazendo Os carrinhos Traz não O caixote Que eles falam Carrega Quase Quase Tudo carregado Os Os Vai ficar boa a carguinha Ô mas aquele dia Deu bem boa É porque o cara Fiz uma carga diferente Deixa Vai ficar Boa Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai 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 Tá bom que eu gravei isso Né Tá bom Tá bom Mais ou menos Boa Conseguiram deixar 100% Vou gravar um vídeo Aqui da carga Vou gravar um vídeo aqui da carga Tem que de todos lados tomar dobros Dá um salve E galera E aí Rapaziada E aí E aí Vai E aí rapaziada Salve Salve Um chinelo e bermuda Dentro de uma sacola Boa carga Ficou boa carga aí Só amarrado Que os caras erraram ali Mentira Ó o xaraí Dá um salve Então É nóis A galera da melancia Galera da melancia Vamos embora Mas é bom mesmo Mas é bom mesmo A galera da melancia Música Agradecer o mano lá que filmou Como é que eu estou estando lá? A galera lá da bola da Actoruara Como é que eu estou no nome? Tiago Tamo junto mano, valeu Galerinha, tamo aí carregado Só mais acelerar agora Martiu Curitiba Vai deixando o like Se inscreve no canal Tamo junto rapaziada Vou gravar o fimzinho Pra vocês, tá carguinha pronta Vê se eu faço outro vídeo Da Da chegada no CESA Beleza? Tamo junto Aí ó galerinha Lugarzinho Põe uma cena Fiz um vídeo Quem quiser olhar no meu Instagram Vou postar lá Põe aí Ceninha baguai Ceninha top daqui Olha Olha a cena Meu Olha essa carga Gente Os pias não conseguiram amarrar bem lá Porque Estava bem apurado Vai ficar top Tamo junto galerinha Tchau 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 Tchau